Seqüência, próximo assunto que eu tenho separado para esta live aqui no dia de hoje Vamos falar dessa figura aí que você está vendo na tela, o Mark Marques voador Será que ele vai causar problemas na Ducati? A Ducati fez história nos últimos dois anos com títulos duplos de Banhaia na Modep e o Bautista nas Superbikes, né? Você acabou de acompanhar ali a retrospectiva com os principais fatos de todas as pistas Bom, a moto é tão boa que chamou até o piloto Mark Marques para 2024 e melhor ainda, sem precisar gastar um centavo pois foi ele mesmo quem abriu a mão da grana pela oportunidade de acelerar esta moto O Marques abriu mão em torno de 20 milhões de euros simplesmente rasgou 20 milhões de euros, eu não quero por um ano de contrato Sabe o que é isso, meus amigos? 20 milhões de euros dá 100 milhões de reais Que loucura A quem acredita que a presença do multicampeão na marca causará atritos e problemas Porém, o CEO da Ducati, o Claudio Domenicali, acha que não Olha só, abre aspas Mark vai nos fazer crescer mais Nossos outros sete campeões começaram a estudar sua forma de pilotar Será um incentivo, um exemplo Todos ficarão melhores, teremos mais competição interna Isso vai complicar a corrida pelo campeonato do mundo dos nossos rivais Estreano Martim aprendeu muito com o Banhaia Peco fará o mesmo com o Marques Continuaremos a elevar o nível Fecha aspas Olha só, Peco vai aprender com o Marques, disse o Claudio Domenicali Uma das maiores incógnitas para 2024 certamente é O que Marques é capaz de fazer na Ducati Eu estou curioso E ele acha, né, o Domenicali acha que a marca não atingiu seu ápice E a questão das concessões cedidas às demais equipes será bom para a Ducati Sobre concessões tem um vídeo aqui no canal já Se eu lembrar depois eu ponho no card Mas aqui no canal tem bem explicadinho para você o que são as concessões Ele fala, abre aspas Parece impossível, mas nós tentamos Os nossos adversários pediram uma mudança nas regras para o próximo ano Caso contrário, seremos muito fortes para eles O organizador os agradou Não tem problema Pelo contrário Para nós é a melhor campanha de marketing Fecha aspas Verdade, né Ah, vamos dar uma chance para a Yamaha ir para a Honda Porque a Ducati é muito forte Baita marketing isso, né Sem querer ele deu também uma esnobada aí nas duas marcas, né Apesar que é verdade, né Ele ainda apimentou aqueles que acham que a MotoGP virou uma Copa Ducati Olha só, abre aspas Você não gostou do show do Banhaia e do Martim? As vésperas da última corrida Estavam separados por 14 pontos Na Fórmula 1, Verstappen venceu com mais que o dobro dos pontos do segundo Fecha aspas, né Verdade Quem chama de Copa Ducati Esquece que outros esportes, como a Fórmula 1 Fica muitas vezes muito chato, né Às vezes o Verstappen chega 30 segundos na frente do segundo Aí não dá, né Infelizmente é o que virou a Fórmula 1, né Ela ainda é legal de ver Eu sou fã, eu assisto as corridas, eu narro as corridas aqui no canal Porque eu realmente sou apaixonado Mas o fã Nutella, ele some, né O fã Nutella, ele some Muitos fãs Nutella já falam Ah, que graça tem Os carrinhos dando voltas e voltas e voltas Aí você vê sempre o mesmo ganhar E com uma vantagem tão grande, né É o que acontece E o que será que o CEO da Ducati pensa sobre o título Muitos consideram o Mark favorito Ele não Olha só, abre aspas Eu escolho o Peco Ele é italiano, corre pela equipe oficial E há uma empatia especial com ele Mas o Mark é um campeão Se ele for tão bom que mereça o título Ficaremos felizes Com certeza ele vai lutar até o fim pelo Mundial Ah, ele não falaria diferente, né Ele não falaria diferente Claro que vai apostar se os chefes da equipe Ou da marca começarem a Colocar na cabeça do Peco Que o Mark vai ser melhor Aí complicado, né E olha que interessante Ele tem uma base pra achar isso Abre aspas Fizemos simulações quase científicas Comparando o desempenho dele com o irmão Alex Que correu pela equipe atual Mas não direi os resultados Mesmo sob tortura, fecha aspas Interessante, né Sobre o valor que o Mark vai receber Ele é enfático É preciso perguntar a Nádia Padovani Dona da equipe Gressini Não colocamos um único centavo Disse o Domenicali Legal, hein Essa é uma informação bem interessante Analisamos os dados do Marques Com a Ducati nos testes, né E não disse detalhes Mas aparentemente Pelas palavras dele Não impressionou, né Apesar que nos impressionou, né Porque chegou em quarto O Marques nos testes Tem vídeo, tem live aqui no canal Também falando sobre os testes Enfim, né Mas o Domenicali não Não se impressionou Com os números que viu Do Mark Marques Enfim Esse é o comentário O que você acha Do que vai ser do Mark Marques Na MotoGP W24 Pilotando uma Ducati O que vai ser do Mark Marques 不是 yourself Com und parKing Por Khambzzle Inferno Do que vai ser do Mark Marques